Abertura Avante santos e fiéis a Deus até o fim, até vencer Pois ele as forças mandará dos céus, é sem limite o seu poder Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus Pois a frente ele está e a glória nos conduz Junto a Deus nos céus, o galardão sem par Previremos desfrutar Avante com celestial valor Os dons de Deus não faltarão Em nós se manifestará o Senhor Durante a peregrinação Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus Pois a frente ele está e a glória nos conduz Juntos a Deus nos céus, o galardão sem par Breve iremos desfrutar Com fé em Deus e no Senhor Jesus Sinais dos céus iremos ver Tomando cada dia a nossa cruz Sigamos quem nos faz vencer Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus Pois a frente ele está e a glória nos conduz Junto a Deus nos céus, o galardão sem par Breve iremos desfrutar Amém Música